Mas tem mais movimento na rua por causa do furacão, sim. E tem no posto, mas também não tá caótico ainda. Ó, o senhor aí tá... Lindo no galão, ó. Bom dia, pessoal. Hoje eu vou pra tentativa número 2 de comprar água. Vamos ver se eu encontro um pão. Tá tudo escuro, né? Porque eu tô contra a luz. Vamos ver se eu encontro pão e pilha também. Hoje é quinta-feira, dia 29 de agosto de 2019. E o furacão ainda tá previsto pra domingo, segunda-feira. Opa, temos carrinho hoje. Esses que estão soltos é porque alguém largou e não funcionam bem. Então vamos pegar o outro. Mais tranquilo hoje. Vi que estão repondo pão. Só que água não tô vendo ainda daqui. E aí E aí E aí Oh, meu Deus! Olha, tem um restinho aí, ó. O pessoal tá pegando. Fazinho. Consegui pegar as últimas. O pessoal aí atrás de mim pegou as últimas, últimas, últimas. Acabou. Acabou agorinha. Vou lá pegar pão e pilha agora. Aqui, ó. Estão repondo. Aqui o hot dog. Pode ser. Vou pegar esse aqui. Vou pegar mais. Tem esse tipo aqui. Vou pegar esse aqui também. Os mais caros são os que sobram. E a água que eu consegui é só destilada, ó. Continua por aqui. A impressão que dá é que ele passou um pouquinho pra baixo agora. Desviou um pouquinho pra baixo, mas, ó, o vermelho tá tudo aqui ainda. Assim que eu saí lá das prateleiras da água, o senhor me parou e perguntou onde eu tinha encontrado. Só que eu disse, ó, lá no fundo. Mas não sei se vai ter ainda. As duas pessoas atrás de mim compraram as últimas mesmo. E era só água destilada que tinha. Não tinha mais nenhum tipo e só engalão. Não tinha mais garrafinha. E aí, assim, não é que vai acabar e que acabou. Vai chegar ainda. Só que chega e o pessoal compra, né? Então tem que acertar o horário, sabe? Mais ou menos o horário que chega pra vir aqui e pegar. Mas ainda bem que eu consegui, porque é uma coisa a menos pra pensar daí. Eu vou contando tudo, filmando tudo. Se inscrevam no canal pra vocês ficarem sabendo de tudo. Agora são quase oito horas. Eu vou ter que voltar pra casa pra pegar meu filho e levar ele pra aula. Porque mandaram uma mensagem dizendo que teve um acidente no trajeto. Que os ônibus vão se atrasar. Então eu vou precisar levar ele hoje. O Léo tá aqui me sugerindo dar meia volta e ir pra casa. Olha, eu tô quase aceitando. Quase aceitando. Porque minha aula eu já perdi. Minha cara. Minha aula eu já perdi também. Não dá tempo de eu chegar lá. Então... Abastecendo o carro. Eu tô com o tanque quase cheio, mas... Vou aproveitar. Pra encher tudinho. Já que não tem tanto movimento aqui. Ai, ai. Quanto correr hoje. Nem foi por causa do furacão. Fui na escola do meu filho. Teve um acidente no caminho. E atrapalhou o trânsito. Os ônibus não estavam indo. Os pais tiveram que levar. Então tava o caos. Ainda não sei porque cargas d'água. A internet não tava funcionando. Só chegou uma mensagem aí dizendo que a internet não tava funcionando. Era uma mensagem da escola. Então eu não sei se era só na zona da escola. Ou se em casa vai ter internet também. E eu tenho umas coisas. Uns documentos pra mandar aí. Vamos ver se eu vou conseguir. Ó, o senhor aí tá ligando galão, ó. Eu sempre fico com medo que o troço vá pular longe. Mas tem mais movimento na rua por causa do furacão, sim. E tem no posto. Mas também não tá caótico ainda. Mas tem sim. E no mercado também. Hoje de manhã, comparando com o movimento normal, tinha a mais sim. E a água tava quase a zero já, né? Como eu mostrei. Pra quem quer acompanhar tudo em tempo real, eu tô colocando no Instagram também. Arroba Lares e Lugares. Sigam lá. Agora eu vou ver na minha casa se tem internet aí. Porque eu não consegui enviar os documentos que eu precisava enviar. Vamos lá. Sabe aquele dia que tu quer chegar em casa e não quer ver mais nada? Porque já fez muita coisa? Tô nesse momento assim. Ai, quase me mato. Água. Tenho que guardar ainda. Eu não vou me dar o luxo de não fazer nada. Tenho os documentos ainda pra mandar. Tenho esse vídeo pra editar. Tenho algumas outras coisas pra fazer. Ai, vamos lá. Mãos à obra. Quase me matei de novo. Caos ainda aqui, ó. Essa paderna. Tenho que guardar tudo. Deixa eu mostrar a água que eu consegui. A água que eu gosto. Que tem menos gosto ruim é essa aqui. Eu nunca tomei essa aqui, mas foi a única que eu consegui. Tenho muita coisa na dispensa. Bom, mas tenho água lá. Já comprei uns refri porque não tinha água ontem. Eu pensei, bom, então pelo menos o refri vai ter. Acho que tem comida. Coloquei um monte de coisa na geladeira. Coloquei até croissant, ó. Tem aquelas tortinhas. Essas tortinhas do Walmart são uma delícia. Tem vários sabores e custam 50 centavos. E coloquei algumas coisas no freezer. Até pão coloquei no freezer porque estraga tudo tão rápido aqui. Então tem de tudo aí. E eu acho que tá tudo ok. Tanque, água, um pouco de comida, um pouco de comida enlatada, pilha. O que mais? Kit de primeiros socorros. Eu acho que eu tenho tudo. Assim, o básico. Básico. Tchau, tchau. Tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri